Fala povão, deixa eu ver se tá gravando direitinho aqui, muito bem, vocês viram essa semana aí que eu tive que fazer, tive que fazer o primeiro short do canal né, eu acho que shorts não tem nem como comentar né, vocês não tem como comentar, mas é assim, vou deixar uma coisa avisada aqui logo no início do vídeo, eu fui obrigado a fazer shorts tá, eu jamais iria fazer, o YouTube me obrigou a fazer, eu tô ajustando a câmera aqui pessoal, pera aí, a regulação da câmera pra cima e pra baixo do Xenoblade 1 é lenta hein, olha só, tá, mas também é difícil desarrumar, vambora, eu fui obrigado, o YouTube me mandou uma mensagem dizendo que ia cortar, ia cortar a minha monetização, ia acabar com a monetização do canal por completo tá, ia me tirar, ia me tirar do grupo de produtores lá e eu praticamente não ia ganhar mais nada no YouTube, se eu não fizesse shorts, eu não ia fazer, eu ia avisar todo mundo que não tinha como e aí eu acho que em junho, quando eles vão tornar efetivo mesmo essa regra, eu ia perder a monetização, só que eu vi que dá pra fazer monetização, é, dá pra fazer shorts pelo computador, eu achei que os shorts eram só pelo celular, se você dá pra fazer pelo computador, cara, gravar um vídeo de um minuto de vez em quando pra mim não vai ter problema não, é, o YouTube tentou empurrar pra cima de mim que os shorts rendem mais do que os vídeos normais, olha, eu já vi muito canal reclamando desses shorts, eles diminuem muito o valor do que o canal arrecada, não tem, os vídeos normais vão valer muito menos por causa dos shorts, eu já vou avisando todo mundo que eu vou, eu vou produzir pouquíssimos shorts, não sei quanto, não existe uma obrigação de quantos você tem que fazer, desde que você faça, né, então, sei lá, uma vez por mês eu solto um short aí, soltei um do Xenoblade 1, né, pra dar uma demonstrada do jogo, mas foi só também, fiquei um pouquinho, fiquei um pouquinho, um pouquinho decepcionado com o YouTube obrigar a gente, na época do, na época do Google+, você era obrigado a fazer um Google+, né, pra ter a conta do YouTube funcionando, pro YouTube conseguir inflar o número e fingir que o Google+, funciona, né, mas não, pelo menos você não era obrigado a usar. Ah, eu, vamos, bem, voltando aqui ao gameplay que é o que importa, né, é, eu cancelei o nosso gameplay do Future Connect, mas eu não preciso nem avisar agora que vai ser, eu vou fazer questão de trazer o Future Connect logo, logo após acabar aqui, a gente começa de novo o Future Connect, só que pelo menos a gente vai começar ele aqui no emulador ganhando mais XP, né, e o problema do Future Connect, pessoal, é que a gente começa o jogo no level 60, mas pra upala no Future Connect é horrível, eu não, eu, cara, eu não achei um ponto do jogo que dava pra farmar tranquilamente, eu não tenho, mesmo que fosse uma questão de tempo, não, não, cara, é pouquíssimo ponto que você ganha dos inimigos lá, eu fui até o lugar onde tinha os bichos mais fortes, não dava muito XP, agora não, aqui no emulador, a gente tem, a gente tem o, os mods pra ganhar mais XP, né, é o que a gente tá a propósito, level 80, ah, é, aproveitando que nós estamos falando sobre upgrades, no Xenoblade 3, o vídeo ainda, o vídeo vai sair pra vocês na segunda-feira, né, eu acho que eu vou soltar isso aqui no domingo, então amanhã vocês vão ver o vídeo do Xenoblade 3, beleza, só que depois de gravar o vídeo, eu fui fazer algumas jogadas lá no Nopon sagrado pra juntar os pontos, porque o próximo vídeo do Xenoblade 3 vai ser a gente ganhando um novo herói, né, a câmera vai segurar aqui, não vai? Ah, é aqui que ela segura, tinha que me lembrar. Bem, o plano é a gente andar aquilo ali tudo hoje e matar a maior quantidade de FOA 2 pro metro quadrado da história da franquia Xenoblade. Então é o seguinte, eu tava lá, né, juntando os pontos pra... Pra quando a gente liberar o próximo herói, eu queria juntar uns 10 mil, mas eu tive sorte de que apareceram os bônus, né, pra aumentar a pontuação lá das missões, dos desafios. Então... É, eu consegui 14 mil e ainda deixei duas missões lá com o bônus, sem eu jogar elas. Eu não sei se esse bônus vai ficar lá pra depois, mas se ficar vai ser bom, porque aí quando a gente for liberar algum outro herói no futuro, a gente já vai lá e rapidamente junta os pontos necessários. Tá, aqui eram os caras pedindo missão. Ah, tem mais aqui? Tem um aqui que é vendedor, não é? Tá bom. Essas missões que eles estão pedindo é justamente pra gente matar os bichos que estão lá do outro lado. Pegar alguns itens específicos e matar os fodões. Eles realmente queriam... Cara, é sério, eu tô desconfiado, pessoal, que quando a Monolith fez o Mekonis, eles planejavam que a gente andasse por mais lugares. Eles queriam que a gente explorasse mais o Mekonis, quem sabe passar pelos braços, pelas pernas do Mekonis, igual a gente faz com o Bionis, não tem? E esses fodões que foram acumulados nessa etapa aqui, eles deveriam estar nesses lugares. Porque foi muito, cara. É muito fodão por metro quadrado numa área só. Então eu acho que a gente iria passar por outras áreas que acabaram nem sendo implementadas. porque se tivesse sido, o pessoal ia descobrir. Cara, comprar esse... Deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho. R$456. Não, mas o negócio tá custando pra caramba aqui, né? Tem alguma arma aqui que presta? Só ataque automático? Hum, tinha esquecido de um detalhe. Não sei se... Eu acho que agora... Ah, eu tinha ficado de matar aquele formigão lá no braço caído quando... Quando... Olha, a gente não tá realmente precisando dessas coisas, né? No máximo, alguns equipamentos pra fior aqui. Olha lá. Opa, tem coisa aqui que é bom. Braços, rapidez. Na verdade, dá vontade de comprar todos esses equipamentos mecones aqui pra fiora. Porque... Pra alterar a aparência dela depois. Só pra isso. Mas... Juntar dinheiro desse jogo não é necessariamente muito difícil, né? Nossa, cara... Eu... Sério. Eu achei que nós iríamos realizar isso aqui. Talvez no Nintendo Switch Pro. Ou talvez num port desse jogo pra próxima geração. Não imaginei que a gente ia jogar esse jogo em 4K com um filtro bilinear desligado. Ficou bonito demais o jogo, cara. Tá. A Fiora... Você viu que a Fiora levou um susto antes de mudar de personalidade? Era a Lady Maynett pedindo pra ela deixar trocar, né? Porque é ela que sabe usar as coisas. Afinal de contas, ela criou tudo mesmo. Não tem máquina que ela não saiba manipular aqui. O que é isso? Ah... Quatro torres que tem aqui. E no processo... Matar mais fodões do que você vai ser capaz de... De imaginar. É... Nesse Xenoblade aqui não tem como você abrir o mapa enquanto tá andando igual no 3. Aí, ó. Uma das missões que o bicho passou ali é pegar item. Deixa eu ver. Já deve ter um aqui, né? Aqui vai ter inimigos normais que fazem parte de missão. Mas a gente não vai... A gente não vai ficar matando eles, não. Não tem nenhum fodão aqui. É, não tem fodão aqui não. Mas eu lembro desse lugar justamente por eu ficar matando esses inimigos. E... Fazem parte de missão. E depois que eu tava... Depois que eu tava juntando os pontos lá pra liberar o herói... No próximo vídeo... No próximo vídeo, assim que a gente liberar o herói, a gente vai lá no Nopon Sagrado... E vamos pagar pra... Pra já desbloquear a classe dele, não tem? Mas, assim... Depois disso, eu comecei a procurar lugares pra farmar. E, finalmente, os personagens... Os personagens do level 68, né? Eu consegui farmar um pouquinho lá naquele lugar onde nós paramos. Lá no final do vídeo. Vocês nem assistiram o vídeo e eu já tô falando dele, né? Nós vamos explorar uma nova área e liberar uma nova heroína. Mas depois é o que eu tô falando agora, né? E... Eu falei pra vocês que lá no primeiro mapa do jogo... Tenho uma caverna com bichos de nível 77, 76... Bem... Eu não era capaz de matar eles, mas agora eu sou capaz. E eu já tô farmando lá. Com ataque em cadeia, um morcego semifodão da porta tá dando... 9 a 10 mil de XP. Então eu vou... Eu tô... Bem, eu ia me concentrar e fazer isso, né? Mas... Tá meio exagerado, mas... Eu posso fazer sim off. Bem, é pra esse bicho aqui que eu tô apontando? Não. É esse aqui. É o Tristan. O esperto. Fodão de nível 64. E bem ali na frente já tá o... O pior de todos, né? Aquele parado lá na frente, ó. Ah não, não dá pra ver ele aqui. Ele é um bicho igual esse, ó. Esse bicho aqui, ó. Ele é um igualzinho, só que é um forão. Dificílimo de vencer. Por causa que ele fica fazendo corrosão. E o bicho começou a me atacar aqui? Começou. Muito bem. Bom que pega nos dois. Vamos começar a atacar aqui em cadeia? Olha, a Fiora tá com fervor máximo. Se ela já tivesse com a cruz final, dava pra ela soltar agora. Morreu? Morreu. Nessa brincadeira foi 37 mil, cara. Essa é a musiquinha que toca quando os mecones veem você. Essa música de quando você é visto pelos inimigos no campo mecones é uma das músicas que eu menos curto aqui no jogo. Não ficou tão legal. Agora, quando inimigos normais veem você, é uma música bem... pra assustar mesmo, não tem? Ah, olha ele ali. Mas eu acho que aqui tem outro, não tem? Deixa eu ver. Aqui tem... Aqui é um ponto de esco... Um ponto de festa de trevo. E bem ali tá o... Varla. O meditativo. Fodão de level 65. Pô, eu sempre aperto o botão errado na hora de mudar a câmera desse jogo. Tem que voltar um pouco de vida aqui, né? Não! Vem pra cá, vem pra cá. Não acredito que eu mudei... Eu mudei o alvo ocidentalmente e agora o outro fodão entrou na luta. Caramba! Caramba! Que beleza! Quando eu fui tentar mexer a câmera, né? Me aproximar assim... Ih, aqui é buraco, rapaz! Enquanto você não conseguir a distância certa, os inimigos não vão parar de vir. Sim, isso é uma chatice. Olha, a música continua tocando. Aí, no que eu apertei o L sem querer... Aí, ó. De novo. É que no Zenoblade 2 e no 3 você segura o L pra poder aproximar e afastar a câmera. Tá, já que eu tive que correr... Vamos enfrentar aqui o Alocer, o vagabundo. Rodão de leva o 63 e depois a gente volta lá e mata aqueles dois da maneira certa. Os outros dois vão entrar na luta também? Muito bem. Deixa eu acertar você pelas costas. Acabou a luta. Ah, isso aqui é música de inimigo normal mesmo. Tchau. Você vê que aqueles robôs lá mandaram a gente matar um monte de gente aqui pra fazer missão, né? Tem um ponto de coleta de éter ali, mas deixa pra lá. Vamos voltar naqueles dois. Eu vou acabar deixando alguns pra trás. Tá dando umas engasgadinhas, né? Sim, eu tô percebendo. Mas a gente tá andando por um cenário que é completamente lotado de bichos. Então toda hora o jogo tem que fazer uma carregada. Essas carregadinhas acabam afetando o emulador, né? Deixa eu ver se aqui é uma das torres que eu vou ativar, né? Não podemos nos esquecer desse detalhe. Quando você enfrenta um desses inimigos aí, esses que estão na parte de cima aí desses andares que eu tô subindo, né? É, eu tô ativando as torres. Eles escutam a luta. E aí, do nada, você tá lá lutando. E esses robôs gigantes dos andares de cima aparecem na luta. Eles vão descendo essa escada. Mesmo eles não deveriam caber nesse lugar, mas eles cabem. Principalmente esses aqui, ó. Esses aqui, esses robôs com cara, como eles chamam, né? Aqui é a parte mais baixa? Não. Não! Eu consegui cair no vãozinho, cara. Engraçado, se a gente tá na cabeça do mecônico, como é que embaixo da gente tem um buraco? Na medida que a gente subiu tanto... Tá ativado, né? Tá ativado, filhas. Desça de maneira normal para evitar problemas. Aqui pode, né? Aqui não tem buraco, é aqui. Olha, eu caí nesse vãozinho, sacanagem. Acho que o fodão que a gente correu agora, ele tá bem aqui em cima, né? Ele tá bem em cima. Ih! Não, não, não. Volta. Por aqui não tem como ir. Temos que pegar um caminho mais à frente. Aí chegamos na escadaria. Eu não lembro a localização exata de todos os fodões que tem aqui. Alguns eu vou lá por cima, daria pra acessar aqui por baixo, mas... Eles estão andando em conjunto em alguns lugares, mas não significa que tenha um fodão junto, né? Só porque eu apertei o L sem querer. Vamos lá. Vem aqui, ô. Meditativo. Beleza. É bom que por enquanto o bicho não vai olhar pra mim. O que aconteceu? Ele tá dando status negativo na gente aqui, né? Ai, escolhi a habilidade errada. Nossa, mas o Shouki... O Shouki causa um bônus de dano muito alto. Tchau. Vamos usar o ataque caderno isso aqui, né? Diminuiu a defesa. Muito bem. Pelo menos causou lentidão. O outro tá bem ali, ainda bem que ele não vê dessa distância. Bem, ao mesmo tempo que a música de inimigos que vê em você não é das melhores aqui, no campo Mekonis, a música de inimigo normal daqui é bem melhor, né? Esse aí é o Gremório, o Sábio. Fodão de level 68. Que causa efeito. Tem que soltar anulação nele. Muito bem. Deixa o Shouki fazendo ataque normal. Agora deixa a Mekonis atacar também, coitada. Muito bem. Manda anulação de novo. O bicho tá andando fora do limite do cenário, mas beleza. Bora. Você vê que o bicho já é forte pra caramba. Em condição normal. Se não tivesse emanado a anulação aqui contra esse bicho, cara. Opa, tá com a energia máxima do especial dela. Deixa eu ver quanto hunker. O jogo não deixou eu ver quanto hunker. Se você fizer o ataque em cadeia com a... Com a corrosão dele ativada, ou... Você vai perdendo vida junto. E vai perdendo muita vida. Parece que o Shouki comemorou a vitória, né? Mas ele comemorou o ataque em cadeia que ele terminou. Muito bem. Nossa, o Mekonis voltando rapidão. Tô vindo por aqui só pra pegar bolinha. E tem um fodão pra matar por aqui. Ali, ó. Não. Tá ali do outro lado. Nossa, o tanto de... Tanto de robôs com missão pra passar aqui, rapaz. Ah, é um fodão? Nossa, eu nem lembro de todos, cara. O Bors, o Demolidor. Fodão de level 74. 64. Eu sinto um pouco de falta de você fazer ataque automático com o personagem andando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que eu vou conseguir vencer. Fora que eu ainda tenho que juntar, aumentar a afinidade entre todos os personagens pra conseguir todos os bônus, né? Mas não garanto que eu vou conseguir vencer os superchefes, não. Tá, aqui... Ih, é ali que tá o fodão. Não acredito. Não vai dar pra eu passar por aqui, cara? Não, não. Ah, tem uma subidinha aqui? Tem. Mas é aqui que nós temos que vir. Beleza. É um cenário que não é dos gigantes, mas é muito caminho que você tem pra passar, né? Ah, eu acho que toda vez que a gente passa por esse fodão, eu não faço nem ideia do que significa o nome dele, né? O Orobos. Ou Iracumbo. Ou Iracundo. Fodão de level 67. Todos os fodões aqui vão estar nessa mesma casa, né? Não, vai ficar me seguindo mesmo, campeão? Eu já ia perguntar o que é aquele monte de HP que tava sendo perdido ali, mas... É corrosão contra... Deixa eu soltar... O outro vai arrancar. 66.000. Podia ter sido bem mais. Se eu tivesse diminuindo a defesa dele. Faz um ataque normal. Realmente, a Monado Blast tem uma vantagem bem grande contra os Mecones. Eu tô causando um dano de 37.000 com o Backslash. E a Monado Blast rancou 66. Derrubou? Derrubou. Melia é a primeira princesa de jogo de videogame que dá voadeira nos inimigos, rapaz. Olha, a gente enchiu o ataque em cadeia antes do bicho levantar de novo. Olha, o jogo permitiu continuar o ataque em cadeia e outro inimigo. Ah, não bota o pé. Pela distância, não tem como continuar. Eu tô com um de vida? Bem, o bicho tava fazendo corrosão, né? Eu não me lembrava desse aqui também ter corrosão, mas tudo bem. Aquele bicho também tinha corrosão, mas não era tão agressivo igual o do sábio lá. Beleza, inimigo normal... Vai durar muito, não. Eu acho que o nosso level não tá necessariamente muito mais alto que o dos outros, né? Cara, a partir do level 80... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, enquanto com muita gravação... E tá tranquilo. A partir do level 80, você primeiro tem que ganhar alguns níveis com aqueles macacos do... Aqueles macacos que tem lá em Girl Plants. Porque agora dá pra você enfrentar eles em grupo, não tem? Ainda mais se você tiver a cruz final da Fiora. Que vai pegar vários de uma vez, arrancar muita vida e ainda vai derrubar todos eles, não tem? Eu estou atingindo. Só falta mais um. Pode pensar que o cenário já era assim no Nintendo Wii, cara. Realmente, a Monolith sabe usar o poder de um aparelho, hein? Hum... Procurando pra ver se tem algum fodão aqui. Beleza. Opa! Pera aí. Beleza. Tive que pausar rapidão aqui pra dar uma espirrada, rapaz. É... Onde é que tem uma subida aqui? Aqui já vai ser o botão, né? É, aqui não tem. Eu lembro que tem um lugar aqui que dá pra subir. Será que não é aqui? Hum... Não é aqui, não. Deixa eu ver aqui... Desce... Olha, viemos parar na parte de baixo. Não tem nem como ir pra outro lugar. Rapaz, se eu estou tendo dificuldade pra achar o caminho aqui, imagina quem está jogando pela primeira vez, né? Beleza, categoria completa. Antes de derrubo 4. Eu acho que era só dois. Não sei como que tem itens de natureza dentro desse lugar, rapaz. Eu acho que a gente vai conseguir todos os itens de coleção aqui, porque eu só estou vindo aqui agora só pra pegar aquela bolinha ali. Opa! Nós vamos ter que vir por esse lado mesmo, né? Pra pegar outra torre lá. Será que é aqui? Eu acho que é. É aqui mesmo. Se você começar a lutar contra esses inimigos aqui, os robôs no andar de cima já começam a descer, mano. Só que, nesse caso aqui, eu acho que não aconteceria, porque eles não vão necessariamente perceber a gente, né? A gente lutaria tranquilo só contra os outros inimigos. Era esse caminho aqui que eu estava querendo achar. Não é a torre que eu não achei, né? Não é daquele lado. Aqui já vai ser a última torre. Muito bem. Agora temos que ir lá, pra parte principal, mas ainda tem alguns lugares pra explorar antes. Eu acho que o jogo deixa a gente passar, não deixa? Hum, rapaz, se começar os eventos... Porque a gente pode ir pro outro lado lá, matar alguns fodões que estão na parte de cima do cenário. E aqui também tem um fodão pra matar. Não era aqui. Opa, é mais em cima? Ah, é mais em cima. Peraí. Eu passei direto pelo lugar 7 e desci aqui. Beleza. A gente vai passar pela área grande, onde vai ser o chefe dessa área, né? E... Ah, tá. Eu já ia dizer que não me lembrava de ter esse caminho aqui, mas não dá pra subir, né? Dá? Não, não dá, não dá. Mas eu acho que se eu usasse um pulo da lua, dava pra chegar lá. Ali tem um fodão, aquele bicho grandão ali no meio. Eu só tô preocupado nesse momento em pegar as bolinhas. Pra ver se a gente completa a enciclopédia desse lugar. Você vê que quando foram fazer o Xenoblade 3, os caras realmente exageraram na quantidade de itens espalhados pelo cenário, né? Aqui tem aquela quantidade específica ali, meu, espalhadinha. Espalhadinha não, concentrada em alguns pontos. No Xenoblade 3, todos os lugares que você passar vai ter item pra pegar, cara. É bom que o aproveitamento do cenário ficou bom, né? Ficou alto. Tá, aqui tem um coletador. Esse é um ponto de cenário que só chega por cima, né? Eu liberei um Fast Travel ali pra cima? Não liberei? Não liberei? É, o lugar mais perto é esse. Beleza. Opa! Completei aqui. Pura nível 3. Ainda tem a parte de cima lá do outro lado dessas quatro torres brilhantes aí. Tem um fodão. Lá eu lembro que tem um fodão também. Por que nós já passamos por um? Esse aqui é o... Flam Rao. O Sentimental. Eu lembro até do que eu comentei da outra vez. Olha a rima forçada. É sério? Os robôs normais não estão vendo a luta? Eu não estou reclamando. Não vai olhar pra mim, hein? Deixa eu passar aqui rapidinho. Só pra acertar um golpe nas suas costas, com licença. Vai matar. Vai matar. Não? Diminuiu a defesa. Se bem que eu acho que a Monado Booster, ela... Não faz diferença atacar... Atacar pelas costas com ela. Peraí. Quem que tá causando esse efeito de corrosão, hein? Quem que tá causando esse efeito de corrosão? Ah, esse ataque é diário, pelo menos. Beleza. Mas o jogo não deixa a gente continuar o ataque em cadeia com essa técnica aqui. Olha. Pode deixar os baús normais. Bem, a gente tem que... O jogo não apontou nada? Ah, temos que voltar pra sala de controle pra poder ativar. Ah, beleza. Então podemos passar aqui agora. É o cenário do chefão. Ainda bem que a sensibilidade de exploração de mapa aqui tá muito melhor, né? Ah, no Zenoblade On a gente tem que realmente ir voltar nos pedaços de cenário aqui. Na versão do Wii, né? É... Pra poder completar certinho. Eu não... Cara, vocês estão percebendo que tá dando umas engasgadinhas de vez em quando. É... Eu não pude nem colocar o mod de 60 FPS aqui justamente por isso. Se a 4K30, minha máquina não tá rodando perfeitamente, tá uns 99%. Se eu tentasse colocar um mod de 60 FPS, nem sonho, velho. Em alguns momentos poderia até chegar a uns 50 FPS, 45, mas... Que já fica bem melhor a fluidez. Mas 60 não vai atingir. Bem, eu vou pular aqui. E a gente já vai fazer a volta por esse lugar e subir e chegar no mesmo lugar, né? Aí a gente pula lá de cima. Pra enfrentar o fodão que tem nesse lugar. Depois a gente faz o Fast Travel e volta. Ah, as garotas vieram por aqui? Sacanagem. A IA do jogo trola a gente de vez em quando, né? Muito bem. Pera aí. O fodão é esse do meio, né? Os inimigos estão, cada um, olhando por um lado. Olha só. Esse aqui é o... É o Aglovale, ou Aplacado. O fodão de level 65. O problema é que não tem como descer lá se eu não cancelar a luta. Ah, eles não vão me ver. Ah, tem uma bolinha aqui. Se você parar perto dos robôs, você consegue escutar. O barulho que eles fazem. Nenhum? Ah, não. O Shogu tá se defendendo demais. Ah, beleza. Pega nos dois. Isso, obrigado. Pronto, pra Fiora também poder atingir. A Fiora não, a Amélia. Toma enfraquecida. Hum, ele é resistente. Ah, não. O Shogu vai andar. Ah, ele foi andar até o bicho. O Shogu vai pegar no que tá na minha frente aqui também. Arrancou 10 mil o ataque especial dela? Nossa. O Shogu deu martelo rodado no bicho, velho. Vocês vão me dar tempo de chegar aí antes de vocês matarem o bicho? Beleza, se tiver outro fodão, eu não me lembro. Esses são todos que eu me lembrava. Nossa, sério o jogo? Pelo menos tem um fast travel bem aqui. Tem que subir o elevador de novo. Ainda bem que quando você faz as quests pra esses robôs, vocês vão ter que voltar e entregar a quest, né? Finalmente eu consegui fazer vocês duas pararem de frente pra mim e não ficando olhando pra janela. É legal que eles colocaram algumas ações novas pros personagens parados, né? A melhor de todas aqui pra mim é a Amélia. A Amélia faz o Starlight Kick quando você deixa ela parada. Vamos finalizar aqui o evento. E ir lá enfrentar o Le Chefão. Depois desse chefe, a gente teleporta lá pra onde vai estar o líder, o Egil. E ao teleportar pra aquele caminho que tá lá na frente, aquela subidinha lá, a Fiora vai ganhar. A Fiora vai ganhar a cruz final. E só que nós não vamos terminar ainda os eventos. Era só isso que a gente tinha que fazer aqui? Tá bom, tá bom. Não tem nenhum fast travel. Qual é o fast travel mais próximo? É, tanto faz. Cara, se você usar a câmera livre aqui no emulador, até você chegar naquela parede lá atrás, é... é alguns segundos, meu amigo. Ué, o Dão respawnou? É, esqueci que eles respawnam aqui no Zenoblade 1, né? É verdade, é verdade. Será que vai me deixar passar? Obrigado. Aquele cenário tá mais longe do que parece, velho. A escala de cenário do Zenoblade 1 é absurda, né? Eles criaram um motor gráfico que realmente é capaz de... de fazer cenários em grande escala e com até uma certa variedade de cenários. Missão cumprida. Era só pegar esse teleportador e a gente já ia pra lá. Onde tem a estátua gigante da Lady Mane. Chouki conseguiu desviar a bola de energia? O gado. Ele conseguiu desviar um ataque sem uma previsão da Monadion. Vocês viram que ela acabou de falar Mel Samastê? Hoje todo mundo sabe o que significa, né? Depois de Zelda Breath of the Wild. Como os robôs daqui foram levemente reformados e as texturas dos mecones ficaram muito legais nessa versão, só faltava mesmo o 4K, né, velho? Olha! Essa porrada jogaria a gente pra trás, né? Todo mundo ficou tonto. Que beleza. Fiora bêbada ao vivo aí pra vocês, ó. Olha! Nossa, eu devia ter usado... Tenho que usar aqui a habilidade pra... Pra Meli poder atacar. Desprotege. E essa aqui nem é a luta pra valer. Beleza, agora... Agora sim. Tchau, tchau, tchau. Não dá para negar que esse robô tem a cintura mais fina do jogo, né? E está repetindo a mesma cena? O mesmo ângulo de câmera Vocês não vão conseguir desfazer uma lavagem cerebral com palavras, né, pessoal? Ele atirou em todo mundo, mas o tiro na... 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 na Karuna Ah, tenho uma curiosidade para falar para vocês Esses dias eu vi um vídeo Um vídeo no Twitter Com um cara abrindo o manual do Xenoblade japonês Aí o cara estava passando todas as páginas lá, uma por uma, mostrando os personagens, né? Ah, quando ele passou pela página da Karuna Eu entendi por que que eles chamam ela de Karuna, cara O nome dela não é Charla no Japão O nome dela é... é Karna Literalmente, o nome dela é Karna Os ocidentais trocaram para Charla Talvez por causa do significado para eles, né? É por isso que Charla é pronunciado Karuna Porque não é Charla o que os japoneses estão falando, é Karna No caso eles adicionam U depois do R, né? Aí fez todo sentido por que que a pronúncia do nome dela não tem nada a ver em japonês e inglês Então o nome verdadeiro da Karuna é Karna E não Charla É que, cara, os ocidentais quando fazem essa... Eu espero que essa adaptação tenha sido necessária por algum motivo bem sério Porque... Sai da frente, sai da frente Ah, dessa vez eles chamam uns robôs para ajudar Então fica essa curiosidade para vocês O nome verdadeiro da Charla é Karna O jogo está apontando para outro inimigo, é? Então morra rápido, meu amiguinho Mas acho que não adianta Cara, o jogo não está me deixando trocar Pronto, finalmente Beleza, acionei o ataque em cadeia Caso aquele ataque dele fosse fatal Será que já perdeu o efeito? Olha, matou a Amélia Não! Ah, esse menu, vou te falar Ter os status negativos aqui da Fiora Ressuscita Amélia Muito bem Olha Quem está com menos vida Vai Segura essa aqui, campeão Se sobrevivesse Eu ia fazer um backslash Aí eu queria ver Agora é Manit Ah, no caso Esse poder que ela está lançando nele É para ele voltar ao normal, né? O grito dele faz todo sentido Porque se está afetando a mente do cara Imagina a dor, né? Nossa, o cara foi expelido para fora do robô Para não falar outra coisa Nossa, tinha uma sombra ali Olha... E... Agora, só que agora Associação do cara Eu vou ter um novo mundo De novo Ele tem a bora Ele me信i Mas Ele... Mas o seu objetivo Elaess é uma nova É umれた De novo Baguio Egil. Vamos. Vamos, ele! Não posso criar uma pessoa como eu. Eu vou voltar para trás. Desculpe. Desculpe. O sangue. Você está seco, não é? Você vai beber. É apenas um saque de qualidade, manda ver aí. Você não vai morrer. Se você for a Egil, você vai ver o seu corpo. Você é o Holmes. Você não pode ver como um médico. Você sabe o médico de um braço. Você é uma máquina. Sim, estou esperando. Ei, você... Se a Karuna já estava gostando do Hain, é nesse momento aqui que ficou definido, né? Ela sabe que perdeu o marido dela. É por isso que o pessoal já sabia que só um pouco d'água já resolviu o problema dele, né? Rapaz, olha, eu não queria um corpo que só um copo d'água podia e já sustentaria, porque... Eu gosto de comer, cara. Vocês teriam que tirar a vontade de um ser humano de comer, mas... Se fizessem isso, era bem capaz de você acabar com muitos outros prazeres desse ser humano, se acabar com ele, né? É melhor não arriscar, não. Vamos ficar com nosso corpo fraco e humano aqui mesmo, né? Eu... eu fui... quando eu fui fazer o... Quando eu fui fazer o short do Xenoblade que vocês viram essa semana aí, eu deixei o emulador rodando a 1080p. Cara, desligar o filtro bilinear com o emulador a 1080p ficou horrível, pessoal. Eu acho que a Monolith sabia disso, por isso que eles... Por isso que eles botaram o filtro bilinear, cara. Hoje eu entendo. Se você estiver rodando o jogo em resolução baixa, pelo menos nesse motor gráfico aqui da Monolith, né? Se a resolução do jogo estiver baixa e não tiver um filtro, a imagem fica pior do que se estivesse com um filtro, cara. No caso... opa, arte aprendida. Já é a cruz final? Deixa eu ver. Ali, cruz final. Troca pra Fiora. Vai pra parte de Upar. Primeiro temos que equipar, né? Volta aqui rapidão. Qual que a gente vai tirar aqui? Ah, tira esse. Primeiro troca de lugar com esse aqui. Beleza. Agora... Desce... E coloca a super apelona cruz final. Já estamos com o livro, né? Sim, já está. O efeito do livro já foi colocado. E agora, meu amigo, usa todo o ponto XP que você tiver pra evoluir a cruz final no máximo. Dos ataques normais da Fiora, das artes da Fiora, essa aqui é a mais apelona, sem dúvida. Pronto. Se você terminar o Future Connect, o jogo libera o nível 11 e 12 das magias. Se esse nível liberado funcionar no gameplay normal, a gente pode vencer os super chefes aqui do modo normal do jogo com mais facilidade, hein? Tá, eu não evoluí outras artes da Fiora porque eu queria deixar ponto o suficiente pra cruz final. Pronto. Não dá mais. o que mais que eu posso tentar evoluir aqui. Esse aqui está no máximo. Tem que achar o livro. Esse aqui também já está no máximo por enquanto. Pronto. Se a gente subir ali, já começou o evento, né? Vamos voltar. E... Vem, quanto tempo eu tenho? Tenho um pouquinho menos de 10 minutos? Dá pra ir lá, né? Dá pra ir, dá pra ir. Eu acho que não tem nenhum fast travel pra cá. Se tiver um fast travel pra cá... Cara, eu tô com medo de acionar o evento. Cadê o mapa? Você não vai acionar o evento necessariamente no momento que chegar na plaquinha. Pode acionar antes, né? Então, vamos lá tentar matar aquele formigão que espancou a gente da outra vez. Está... Não, ele está... É aqui que ele está? Ou é aqui? Nossa, ficamos em muito lugar sem andar, velho. Deixa eu ver. A gente vai poder ver ele de longe, né? Então, é isso aí, cara. Esse jogo rodando sem nenhum filtro em resolução baixa. Esse matagal aqui, ó. Esse matagal, ele fica bizarro em 1080p. Agora, imagina em 720p. Acho que quando os caras fizeram o jogo, eles perceberam que ia ficar estranho, né? Eles foram obrigados a colocar o filtro bilinear para dar uma resolvida. Seria melhor colocar o filtro... O filtro de qualidade, né? Eu queria poder falar para vocês o nome do filtro antesserrilhado que não borra a imagem. Ele realmente filtra a borda serrilhada de tudo, mas tem muitos nomes. Eu sei que o filtro bilinear, ele se chama TAA. Ou TA. O Final Fantasy XV de PC usa esse filtro TA. Já falei para vocês em outros vídeos que eu vou comprar o Play 5 no final desse mês, né? Estou só esperando o pessoal se preparar, né? O pessoal que vai comprar para mim. Vou comprar o PlayStation 5 com o Sonic Frontiers. E aí nós vamos jogar aquele jogo lá com 60 FPS. Ah! Nós estamos praticamente no mesmo nível que o bicho agora. Vamos ver se ele vai me espancar mesmo assim. Os primeiros ataques dele já não foram tão devastadores. Já ajudou. Nossa! Mas também quando o bicho desceu a porrada, mano. A Fiora só pode soltar a cruz final. Ela só pode... Ih! Ela já vai morrer. Ela só pode soltar a cruz final quando ela está... Quando ela está com o ardor no máximo. Tá. Tirei a... Não! Não acredito. Ih! Como é que eu posso estar tendo uma previsão se eu estou morto? Eu morri muito longe da mulherada. Não vai dar tempo. Ih! Ela entalou. Não! Ah! Deu tempo. Rápido, rápido, rápido. Rapaz, esse bicho fica colocando aura, velho. E a propósito o efeito ficou bonito pra caramba, mas como é perigoso pra gente. Para de olhar pra mim, bicho. Essas... Essas outras formigas vindo atrás. A gente não vai fazer ataque em cadeia porque a gente está ressuscitando, né? Usando a barra. Hum! Se ele não me... Mesmo ou se ele não me matar. Ele vai me derrubar. Beleza. Rápido, rápido, rápido. Caramba, mas eu vou te falar, hein? Lembrava dessa formiga se eu estou desproporcional, senão? Na hora que o bicho usou aura? Eu estou sentado aqui em cadeia, é? Beleza. Matamos o fodão. Já acabamos com o problema. Ataque especial dela. congelou o cenário? Olha, matamos certinho. Mas sobrou um. É, esses aí... Esses que sobraram são bônus, né? Caramba. Pelo menos a gente conseguiu vencer. Olha, ele tinha um livro, rapaz. E um casco eclipse. No caso, é um capacete, né? Deixa esses baús aí. Vai ser legal ver eles de longe. Ufa! Conseguimos matar o fodão que estava aqui que a gente não tinha conseguido. Bem, eu não tenho nada para fazer antes da continuação do evento, então vamos... Eu vou procurar um lugar para finalizar. Deixa eu ver qual tempo está de gravação aqui. Beleza. Como que ficou a... Aqui nós completamos, né? Ah, aqui estava faltando um item. Ótimo. Beleza. E agora finalizamos. eu acho que eu já estava com o item e não... só não tinha usado. Aqui está 100%. Aqui está faltando alguns ainda. Vamos lá para a continuação do jogo, né? Ah, agora tem um fast travel aqui. Beleza. Ah, isso facilita bastante as coisas. O Gadot está aqui? Eu nunca... Nunca falei com ele depois de acabar o evento? O Shogu olha para ele e pensa, né? Ele apenas pensa. Ele não fala nada. Hum, esse jogo aqui não é fácil, né? Se você quer finalizar... Se você quer finalizar o jogo dando um close em alguma garota, você tem que colocar em primeiro plano. Pronto. Beleza. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage Desenhos do Quetinho. O link está aí na descrição e curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. O que foi? Amém.